Música O que é isso? Continuando, vamos parar Minha mente nem sempre tão lúcida, a Fátima me deu a voz Minha mente nem sempre tão lúcida, fez ela se afastar Continua Temos cantado, vai cantando Continua! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Sai barroque. É só barroque, São Leymar. É só barroque, São Leymar. É só barroque. É só barroque.